Fala, galera! Beleza? Estamos começando aqui mais um Momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu sou professor aqui da Rede Municipal de Feira de Santana. Vou começar fazendo a minha audiodescrição, certo? Então, eu sou um homem branco, eu tenho cabelos pretos e esse cabelo tá cortado curtinho atualmente. Eu tô usando hoje um fone aqui de ouvido, daquele tipo headset que passa por cima da cabeça. Eu uso um óculos de armação azul, tô vestindo uma camisa cor de vinho e por cima dessa camisa um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem uma parede também branca, certo? Então, bora lá! O tema de hoje é o racismo estrutural. Você já ouviu falar desse tema? Já ouviu isso aí em alguma roda de conversa, em alguma aula? Pois é, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse tema, certo? E vamos começar falando do novembro negro, desse mês da consciência negra, onde a gente discute, investiga, aprende mais sobre essa consciência negra, todo esse movimento. Mas vamos ter em mente, gente, que o racismo não acontece somente em novembro, né? Ele acontece o ano todo, diariamente, às vezes velado, escondido, às vezes às caras mesmo. E a gente precisa estar preparado pra reagir e pra combater com palavras, com força, esse racismo. Então, bora lá! Eu trouxe um convidado hoje super especial pra falar sobre esse tema com a gente. O nome dele é professor Jorge Neri, ele é historiador, mestre em história, teólogo, filósofo. Atualmente é professor da Uefes, onde coordena o Neab Uefes. E é uma honra recebê-lo aqui, professor. É contigo. Seja muito bem-vindo. Olá, galera também. Obrigado pelo convite, estar aqui pra conversar com vocês, fazer aqui um pouquinho da minha audiodescrição também. Eu sou um homem não negro, de pele... Embora tenha um pai, né? Uma mãe, um pai negro e uma mãe branca, né? Mas aí tem uma pele clara, né? Portanto, estou com a camisa preta, com óculos azul, né? E estou falando aqui da minha casa em Serrinha, pra conversar com vocês, sobre o tema do novembro negro, né? Discutindo esse tema tão importante para a nossa sociedade brasileira. Discutir o racismo e como é que ele atravessa as nossas vidas. Como é que ele afeta as nossas vidas e como nós podemos atuar de forma responsável diante desse tema. Perfeito, professor. Então, eu comecei falando do novembro negro, né? Do mês da consciência negra. E eu queria saber, assim, que o senhor falasse um pouquinho para os nossos alunos, quando é que começou, como surgiu esse movimento e qual é a importância dessa campanha? É, o novembro negro, historicamente, nas escolas, né? Antigamente, também no calendário, ainda está posto no calendário, a importância do 13 de maio, né? Do fim da escravatura, se colocava sempre o 13 de maio, a assinatura da princesa Isabel e essa data como uma data importante do fim, né? E a abolição da escravidão no Brasil. Mas, historicamente, a gente percebe que a sociedade brasileira, embora acabou formalmente com a escravidão, na prática, nas relações sociais, na estrutura da sociedade, a sociedade continuava racializada, né? E a situação das populações africanas e africano-descendentes, ou afro-descendentes, continuava uma relação subalterna, né? Havia privilégio para alguns poucos, né? E para a grande maioria da população, já que a maior parte da população brasileira, em se falando da Bahia, isso é mais de 80% da população, é uma população afro-descendente, você percebe que ela é subalternizada, ela é marginalizada. Então, a sociedade não tem a chamada democracia racial, como se diria, né? Isso é um mito, uma construção que se fez para esconder as contradições da sociedade. O novembro aparece exatamente em memória a figura de zumbi, né? A luta de zumbi dos palmares, dos quilombos, né? Como resistência, como esse espaço de resistência, essa comunidade de resistência, não só a escravidão, mas toda a violência que nega a humanidade e a capacidade desses povos, né? Dessas populações de construírem suas histórias, sua cultura, seus saberes, seus conhecimentos. Então, a partir daí, o novembro negro é trazer à memória a luta e a resistência do povo negro no Brasil, que sempre, historicamente, lutaram para construir a sua liberdade. Muito bem. A gente está conversando aqui com o pessoal do oitavo ano, né? Nessa idade, muitos deles já devem ter percebido, às vezes, infelizmente, passado por situações, né? E também nas leituras, nos depoimentos, que o racismo é real, né? O racismo existe. Algumas pessoas têm a audácia de dizer que isso é mito, que o racismo não existe no Brasil. Do ponto de vista filosófico, aproveitando aí que o senhor tem esse pé aí na filosofia, quais são as raízes do racismo? O que é que faz uma pessoa, o que é que aparece na cabeça de uma pessoa para ela achar que tem a necessidade ou o direito de discriminar? O racismo, como nós conhecemos na experiência brasileira e na diáspora, né? É fruto, na modernidade, da escravidão, do sequestro de africanos e africanas no continente africano, né? Dentro do comércio internacional de escravo, que gerava muitos lucros, né? Na expansão colonial. Então, essas populações trazidas para cá, elas são coesificadas, são negadas a elas o direito de humanidade, né? É como se fossem seres inferiores, ferramentas de trabalho, né? Para serem explorados, inclusive exterminados, quando eles bem quisessem, né? Então, construiu-se a ideia de que esses povos e essas civilizações fossem inferiores, não só com os africanos, mas também com os povos originários ou indígenas, como nós conhecemos aqui. Era negado até a alma deles, a humanidade deles, né? E, no máximo, quando eles admitiam, né? Por causa da religião, do cristianismo, de que eles também eram filhos e filhas de Deus, eles colocavam como sendo selvagens que precisavam ser civilizados, cristianizados, humanizados, né? Então, o racismo nasce na modernidade exatamente dessa lógica da escravidão e da expansão colonial europeia, né? E o sequestro a estes povos e a negação da sua humanidade, da sua agência, para justificar o domínio sobre esses povos. Então, nega-se a sua cultura, nega a sua língua, seu território, nega a sua capacidade de pensamento, de ciência, né? De construção para estabelecer um domínio sobre eles. Nega-se a sua humanidade, né? Nega-se o seu pensamento. Então, até hoje, nós observamos como, ao se falar de África ou dos elementos africanos, ou você demoniza, sataniza esses elementos, ou diz que são elementos selvagens, ou atribui uma forma muito pejorativa, negativa a esses elementos, e tudo aquilo que é branco e europeu, por exemplo, ligado às civilizações colonizadoras, europeias, então, se associa tudo isso como sendo bonito, belo, superior, não é? E tudo aquilo que é ligado aos africanos, ou à matriz da civilização africana, tudo que vem de África ou dos africanos como algo negativo e inferior. Então, esse discurso, ele é construído, né? Para lembrar aqui um filósofo camaronês, Achille Mibembe, ele vai dizer o seguinte, ao receber a alcunha de negro pelo colonizador europeu, o africano começa a ser inserido em um estágio de construção de não ser, ele não é, de não humanidade, de não racionalidade, ou seja, ele não é gente, ele não pensa, ele não é humano. Então, todo esse discurso foi sendo construído, classificado dessa forma, o seu corpo, a força de trabalho, foi utilizado como um combustível para o desenvolvimento do capitalismo, um corpo que poderia ser utilizado e descartado assim que se tornasse inútil para ser explorado. Mesmo após o sistema econômico escravista ter sido extinto, as estratégias de dominação do corpo negro não cessaram. Agora, como ameaça biológica, os sistemas políticos contemporâneos, atualizando técnicas coloniais, executam esse mesmo corpo em forma dessas políticas de morte. veja que as populações africanas ou afrodescendentes aqui no Brasil, melhor dizendo, os afro-brasileiros, são os que têm menos acesso à educação, menos acesso à saúde, menos acesso à moradia, a trabalho, ganham salários inferiores. E se você coloca o corpo da mulher negra além do racismo, você tem também o machismo e a violência ao corpo da mulher negra. Então, essas populações são deixadas em condições quase desumanas, desfavoráveis. Agora, na pandemia, a gente observou quem foi que mais morreu? Foram as populações de afrodescendentes que vivem em condições e situações precárias, ligadas às condições econômicas, mas essas condições econômicas não estão aí à toa. Elas estão também atreladas às questões raciais no Brasil, porque essas populações, depois que acabou a escravidão, não foi dada a essas populações nenhuma política de acesso à educação, à saúde, à moradia, ao emprego, à formação foram deixadas de lado. Então, o fato de deixar essas populações nessas circunstâncias, isso aí são políticas de morte. Você não cria as condições para que essa população se desenvolva e cresça. O regime escravagista termina, mas o pensamento colonial continua, colocando o branco como superior. professor, o senhor coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas na Uefes, como é que foi essa sua trajetória na academia, na formação de novos profissionais, como é que surgiu esse interesse nessa área de pesquisa? Só retoricamente. Veja, como eu falei há pouco, eu sou filho de um pai negro e de uma mãe branca, seria aquilo que no IBGE chamaria de pardo. Isso é um problema sério também na classificação, porque você acaba não reconhecendo essas populações e coloca... Quanto mais pele branca você tem, menos racismo você sofre. Quanto mais pele escura e melanina você tem, mais o racismo incide sobre você. Esse é o problema da nossa sociedade brasileira. Daí, assumir-se negro ou tornar-se negro não é uma tarefa fácil, porque, numa sociedade racista que comete o genocídio, ou seja, extermina boa parte da população negra, nega os seus valores e sua cultura, mesmo meninos e meninas negras ou pessoas marcadamente de ascendência negra, ou seja, que vêm de pais negros tendem a se aproximar do universo branco porque ali ele é mais aceito e mais reconhecido do que se ele assumir a sua negritude, assumir a sua história. Eu fui aprendendo a perceber essas questões na minha trajetória, mas também interessado como um homem de pele mais clara, envolvido e convivendo com pessoas afro-brasileiras de pele mais escura, que experimentam o racismo, a necessidade de refletir sobre isso, refletir sobre isso na religião, refletir sobre isso nos movimentos sociais, na educação, na escola. Então, por exemplo, as minhas pesquisas foram no campo religioso, então me interessei em perceber em que medida as igrejas ou a religião ela ajuda a manter o discurso racista na sociedade, porque do início da colonização, tanto o catolicismo como depois o protestantismo vão ficar em silêncio ou colaborar com o racismo. Então, nós não podemos achar que foi uma atitude acidental, eventual, não. Eles ajudaram a construir essa imagem negativa dos africanos e construíram um cristianismo que justificava a escravidão. A gente não pode deixar isso de lado. Então, o meu interesse é fazer pesquisas nesse aspecto, até para poder discutir nas igrejas, na religião, o respeito à diferença, à diversidade, o reconhecimento do racismo, o racismo está presente na escola, na família, na igreja, na religião, nas representações, da maneira como nós falamos de Deus, falamos de Jesus. Olha, a Bíblia, por exemplo, a Bíblia nasceu em território africano, a humanidade, o berço da civilização da humanidade surgiu na África. Se você pegar o livro de Gênesis, está lá o relato do Cux, que é do Jardim do Éden, é na África, naquela região da Etiópia. Boa parte dos personagens e das civilizações na Bíblia são africanos. No entanto, nossos modos de falar de Deus, de falar desses personagens de representar, é tudo embranquecido. Por que há um embranquecimento na leitura dos textos, na religião? Então, isso tem a ver com o racismo, tem a ver com a colonização, tem a ver com, como você disse há pouco, acabou formalmente, mas os modos de pensar, de sentir, de agir, ainda continuam, colocando uma parte da população como se fosse inferior, descartável, e a outra parte como tendo que ter privilégios, como se fossem mais abençoadas por Deus do que os outros. Isso não é verdade. A gente tem que entender isso. Então, eu fui pesquisando no campo religioso e fui me envolvendo com os grupos, tanto o Centro de Pesquisa da Religião da Universidade Estadual de Ferreira de Santana, como agora com o NEAB. O NEAB, ou os NEABs, como se chama, Núcleo de Estudos Afroindígenas, é fruto muito da luta dos movimentos negros e também daquela lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, e depois a 11.645 dos povos indígenas, nas escolas públicas e na universidade. Então, a universidade precisava também criar núcleos de estudo e de pesquisa para ajudar na formação dos professores, para ajudar a discutir esses temas na universidade, na formação dos profissionais, nas pesquisas e também ajudar esse debate na escola, como nós estamos fazendo aqui. Perfeito, perfeito. É necessário, né? Bom, eu sou branco, né? Minha pele é branca e eu me reconheço dessa forma. Só que eu me sinto, né, no direito, tenho a vontade de ajudar de todas as formas nessa luta antirracista onde eu puder, quando eu puder. Porque, afinal de contas, eu reconheço o meu privilégio de não ter sofrido racismo ao longo de toda a minha vida. Sobre a forma como a gente se refere à população negra, tem uma questão que me trouxe já em alguns momentos assim da minha vida, um certo questionamento. o que é correto e o que é errado? Do ponto de vista do movimento negro, a gente se refere a uma pessoa como negra, preta, o pardo, né, que você trouxe agora há pouco, existe? Como é que a gente trata esses termos assim, de nomenclatura, de se referir à cor da pele de uma pessoa? É, a língua, né, é os seus usos, né, no cotidiano. Por mais que, por exemplo, recentemente um africano, um ganês, ele fez um vídeo muito interessante chamando a atenção para esse aspecto, ou seja, ninguém fala, quando alguém quer falar alguma coisa, o negro sempre é associado de forma negativa, então seu passado é negro, seu futuro é negro, é um humor negro, né, assim, mas quando as pessoas querem falar de coisas positivas, assim, ah, meu carro é preto, não é? o feijão é preto, ou seja, ninguém coloca negro aí, mas quando vai falar se as pessoas utilizam negro de forma negativa, então chamar alguém de negro seria de forma negativa, mas veja que você há pouco utilizou o seguinte, o movimento negro. É isso que eu ia perguntar. Exato, é a mesma coisa de você falar, bom, tem uma diferença, mas quando os povos originários, os colonizadores chegam aqui, eles atribuem a palavra índio, porque índio é o nascido no lugar, o nativo, mas também eles atribuem a índio porque acharam que chegaram nas índias, né, e aí esse nome pegou, claro que se você perguntar, nós temos no Brasil mais de 300 nações indígenas, cada uma tem um nome diferente e gostaria de ser, ah, Massacará, né, Pancararu, então eu sou da etnia e não índio, né, mas por sua vez os movimentos indígenas entenderam que usar a palavra índio que foi sempre utilizada de forma negativa para eles é uma forma de afirmar, né, de pegar essa palavra e dar um outro sentido, ressignificar o sentido, porque a palavra preta também alguém sempre pode utilizar de forma negativa, a coisa está preta, né, a situação está ficando preta, então tanto a palavra preta quanto negro ela pode ser utilizada negativamente em várias circunstâncias, então no Brasil tem essa peculiaridade, né, ou seja, que pese aí o racismo que está posto nessas duas palavras, mas os movimentos e as populações utilizam isso tentando positivar isso, né, e tentando utilizar isso como resistência, então a depender da circunstância uma pessoa, por exemplo, se chamar você era uma mulher preta, né, pode ser usual, né, como em algum, alguém pode dizer assim, sua preta, né, isso pode ter um tom também negativo, então a maneira como os usos e a apropriação é feita dessas palavras de tornar-se negro, né, assumir a sua negritude, né, assumir a minha negritude é assumir os valores da minha cultura africana, afrodescendente, da minha história, é assumir a minha identidade, assumir as minhas lutas, me solidarizar também com elas, né, dar a positividade que essas, que essas histórias e essas culturas têm na minha vida, na minha formação, da minha gente, do meu povo, me colocar nas lutas em defesa contra o racismo, em defesa do respeito, da dignidade, da diferença e das oportunidades para todos, né, lutando contra toda e qualquer forma de desigualdade, de racismo e de ataque à dignidade do outro, né. Bom, então, depende muito também do emissor, que está falando, do conceito, circunstância, não dá para a gente normatizar, né, porque os próprios movimentos negros e os coletivos, eles se identificam assim, como movimentos negros, coletivos negros, e tem outros que não, que preferem utilizar a expressão preta, né, coletivo preto, movimentos de mulheres pretas, aí os outros colocam assim, feminismo negro, então, o que é que está por detrás dessa afirmação, né, é uma afirmação, agora, é porque a palavra negro nos Estados Unidos, ela tem um sentido outro, né, aqui no Brasil tem esses usos no cotidiano que são muito complexos, então, não dá para a gente generalizar, mas, com certeza, em práticas de racismo, fica evidente nas expressões, nas atitudes, nos gestos, que a pessoa quer associar de forma negativa, né, a pessoa, por ser desta, desta cor, se preto ou negra, utilizar a palavra, e desqualificar ela, discredenciar ela, dizer que ela é menor ou inferior por ser desta cor. É. Bom, seguindo aqui, né, um termo que é muito importante, eu acho, que a gente tem que compreender para fazer uma análise mesmo histórica de como a nossa sociedade foi formada, é o racismo estrutural. Explica para a gente, para os nossos alunos lá do oitavo ano, o que é que significa a expressão racismo estrutural. Isso. É, veja, aí o, a gente ouve falar de discriminação, de preconceito, de injúria racial, todas essas palavras que inclusive tem previsão na legislação como crime, né, tem toda uma, e é uma necessidade de se denunciar isso e se responsabilizar aqueles que praticam. Mas quando a gente pensa o racismo não é só um ato isolado, acidental, um fenômeno restrito a práticas desta ou daquela pessoa, não. A estrutura da nossa sociedade, como ela foi forjada, nós estávamos falando há pouco dessa perspectiva da colonização, do sequestro de africanos, de como essas populações, depois da abolição, como é que ficou essas populações, o que é que o Estado e a sociedade brasileira fez com essas populações. O filósofo brasileiro e também, e filósofo também no campo do direito, o Silvio Almeida, que escreve um livro sobre racismo estrutural, ele diz que é especialmente o processo histórico e político em que as condições de subalternidade, ou seja, de como essas populações africanas ou afrodescendentes, as populações negras, elas ficaram submetidas, enquanto que outras tiveram privilégios diferentes. então, numa sociedade onde os brancos vão ter sempre privilégios. E a maneira como a sociedade se organizou de forma racializada, ou seja, os brancos, esses tiveram privilégios e as populações negras ficaram submetidas, subalternas, subalternizadas, ficou por baixo, ficam sempre numa relação de submissão. e a maneira como a sociedade se estrutura, se organiza no campo das suas instituições, da política, da economia, tudo isso vai mostrar que uma parte da população são privilegiados historicamente, como os brancos e seus descendentes, e as populações negras e indígenas, mas especialmente aqui as populações negras, elas vão ter dificuldades a ter acesso a uma qualidade e uma dignidade de vida, porque é negado a sua cultura, a sua história, silenciada, você observa que essa questão de trabalhar a história, a cultura africana e afro-brasileira nas escolas é uma lei que foi criada em 2003, olha só, então, antes disso, o silêncio, antes disso, o apagamento, antes disso, o discurso não verdadeiro de que existia democracia racial no Brasil, não existe democracia social, olha onde estão as populações negras e as posições que elas ocupam na sociedade, não é uma questão de merecimento, são as condições históricas que essas populações foram submetidas, não foram dadas a elas, iguais acessos à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à segurança, às condições socioeconômicas, às condições de formação, para que elas pudessem se desenvolver, veja que mais recentemente o Estado brasileiro não só reconheceu-se como racista, mas começou a fazer políticas de reparação, políticas de cotas, e aí os jovens, a UEF, há alguns anos atrás, tinha muito pouca gente de população negra na UEF, hoje você tem um número de mais de 50% de jovens na UEF são negros, e mesmo assim, nem todos os cursos, você percebe que o acesso é diferenciado, quantos professores negros têm na universidade, quantos juízes, médicos, políticos, vereadores, se assumindo negro e assumindo a sua agenda de luta, muito pouco, então, a sociedade baiana é uma graça, porque ela é a segunda, é o segundo Estado no mundo com o maior número de população negra, no entanto, você percebe muito claramente os privilégios dos brancos e como essas populações negras estão numa relação subalterna aqui na nossa sociedade, a juventude que mais morre e a juventude que é mais encarcerada na Bahia é negra, por que isso? Por que isso? Por que esses jovens, na maioria de 14 a 29 anos de idade, a maioria que morre pela polícia, que é assassinado, ou que é exterminado na Bahia, são negros, são jovens negros, quando você vai nos presídios ou em fundações de menores, quem é a maioria que está lá? São jovens negros, ah não, porque a população é de maioria negra, não é só isso não, olha as condições históricas que essas populações não tiveram, condições históricas e políticas que não favoreceram essas populações e portanto, e infelizmente e lamentavelmente, eles são deixados morrer, não são dados a eles condições, por isso que a gente tem que lutar contra o racismo, não só nas atitudes das pessoas, mas a gente tem que desenvolver políticas para que a sociedade se organize de tal maneira que essas populações cresçam em iguais condições e oportunidades e tenham dignidade e respeito e construamos uma sociedade justa do ponto de vista étnico-racial. Então o objetivo é quebrar essa estrutura, a gente precisa quebrar essa estrutura. Nossa, que aula! A gente está quase com o tempo acabando, então vou fazer mais uma perguntinha aqui. Professor, quais são as situações que o racismo aparece velado, escondido? Você pode trazer alguns exemplos? E mais, isso impacta, eu acredito, de formas diferentes ao longo da vida de uma pessoa. Eu imagino que o impacto que uma criança leva, carrega por sofrer racismo é diferente de um adulto. E aí, como é que tem essas, como é que é essa relação aí? Exato, por exemplo, a maneira como a formação, nós falamos há pouco de como a história e a cultura afro-brasileira só passou a ser obrigatório na escola agora recentemente. Então antes a criança ia para a escola e no currículo dela ela sabia tudo sobre a história da França, da Alemanha, da Inglaterra, mas ela não sabia nada sobre a história da África nem a história do negro no Brasil. Sabia às vezes de forma caricata, folclórica. Então uma criança que cresce e ela não percebe lá os heróis negros, sempre vê a imagem do negro como vilão, como bandido, como perigoso. Ou escravizado mesmo, né, professor? Ou escravizado, enfim, é negado à humanidade, não vê ele. Nós tivemos no Brasil e sempre tivemos grandes homens e mulheres intelectuais, Machado de Assis, né, Machado de Assis é um dos maiores escritores do Brasil, é um homem negro, temos a Conceição Evaristo, né, que está aí, uma grande escritora negra, temos grandes, os grandes engenheiros como o André Rebouças e grandes outros intelectuais brasileiros, homens negros, mulheres negras, que foram importantes na sociedade brasileira, intelectuais, mas ninguém, Abdias do Nascimento, mas você pergunta para um menino ou uma menina negra que cresce na escola, ele não sabe dessas histórias porque não ensinaram a ele, para ele, ele sempre aprende a olhar e ver como herói e como gênio, como inteligente, o homem branco, e ele sempre vê de forma negativa o homem e a mulher negra, então isso afeta, né, de forma muito sutil, anos a fim, ele vai olhar para a televisão, a mesma coisa, quando o negro aparece na televisão é de forma subalterna, é como um empregado, né, é como, ou então, ou como um bandido, olha os programas de televisão policial, que é uma coisa horrorosa, né, também na nossa sociedade, infelizmente, né, os meios de comunicação, o racismo está muito presente, né, então essas representações são muito sutis, né, até nos produtos, hoje em dia, estão tentando mudar isso, né, mas isso é uma forma muito velada, esses dias, esses dias não, tem alguns anos, né, até pela aplicação da lei 10.639, uma professora em Feira de Santana resolveu fazer uma pesquisa com os estudantes para eles perceberem como o racismo está presente, porque às vezes você fala, né, e não percebe, aí diz, olha, vocês vão no shopping, vão entrar no shopping, e aí vocês vão observar, né, três meninos e meninas negras entram numa dessas lojas e observe como o comportamento daqueles que atendem, né, e aí as crianças relataram, né, os meninos relataram chorando, porque eles perceberam que quando eles entraram na loja, eles começaram a ser seguidos pelos seguranças e olhando para eles com desconfiança, como se, o que você está fazendo aqui? Você viu recentemente uma loja, né, dessas famosas marcas que tem aí, que ela tinha um dispositivo que avisava quando uma pessoa negra chegava na loja, então o racismo está muito presente, na nossa sociedade e mata, né, o racismo mata, o racismo mata de várias formas, né, mata fisicamente, mata psicologicamente, mata culturalmente, mata de várias maneiras, então, mais do que não sermos racistas, é sermos antirracistas, e mais do que sermos antirracistas também, é procurar referências da nossa cultura afro-brasileira para a nossa formação, ter orgulho disso, né, que está aí, que está presente, sempre esteve nos informando e nos formando, e a gente não reconhece, apaga, né, na nossa língua, na nossa alimentação, nos nossos modos de ser, na nossa cultura, nos nossos, está muito presente, mas isso é negado, isso é invisibilizado, né, e a gente precisa construir uma outra educação, um outro jeito de organizar a sociedade, de respeitar, né, e as pessoas brancas, você deve me perguntar, como é que, como você mesmo colocou, as pessoas brancas, elas têm que perceber o privilégio que elas têm, né, daí o termo branquitude, né, é os privilégios que é dado no interior de uma sociedade onde a, é racializada, onde as populações negras, elas estão numa relação subalterna, então, as pessoas brancas, elas têm que perceber que existe racismo na sociedade, que ela teve privilégios, e ela agora deve combater, desenvolver uma atitude solidária, de combate, de resistência, também se somar à luta das populações negras, lutando por mais direito para todos, isso não é favor, não é esmola, é direito, é dignidade, a gente precisa respeitar a todos e todas, né, nesse aspecto, e aqui, utilizando uma linguagem religiosa, me permita que eu sou também da área da teologia, para todos e todas que têm religião, mas com respeito também a quem não tem religião, mas quando se fala assim, que todos somos feitos à imagem de Deus, quer dizer que todos temos a mesma dignidade e respeito, então, se você olhar para o outro, o outro tem um rosto de Deus, e o rosto de Deus tem muitas cores, eu tenho que respeitar todas as cores, mas respeitar especialmente o ser humano que está diante de mim e que merece que eu não o mate, mas que eu respeite e lute pela felicidade dele, porque a felicidade dele também é a minha felicidade. Perfeito, professor, muito obrigado, foi uma honra poder conversar contigo, eu aprendi muito, né, espero que nossos alunos também absorvam dessa nossa conversa, esse tema ele incomoda muita gente e para muita gente ele é sofrível, ele ataca na pele e na mente como o senhor trouxe, então, esse é um debate que a gente tem que colocar em todos os lugares da sociedade e é o nosso objetivo aqui, viu galera, não é te assustar, se você passa por isso, não é te assustar, é te fortalecer e fazer com que você pense sobre as atitudes dos outros e a sua e como que você pode se impor, né, se colocar na sociedade e dizer eu tenho força, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade, né, então o nosso objetivo aqui não é de forma nenhuma te desanimar não, tá bom? Gente, professor, muito obrigado, o seu olho é bonito, o seu nariz é bonito, sua boca é bonita, seu cabelo é bonito, sua cor é bonita, você é inteligente, você é capaz e sua cultura, cultura africana, história africana é bonita, é bela, é potente, assuma isso, vive isso, celebre isso e lute contra o racismo. Valeu, perfeito, gente, a gente se vê semana que vem com mais um tema aqui no Saberes e Viveres, lembra de levar esses temas para a sua sala de aula, para a sua roda de amigos, para a sua família, tá, porque principalmente nesse momento de opressão e de um conservadorismo que esmaga algumas partes da população aí, a gente precisa realmente se reforçar e levar esse papo para todos os lugares. Valeu, galera, um beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau.